Ó, é o seguinte, a mulher vai gravar, eu vou posicionar em cima do boi, e se você mandar pra abrir a porteira, nós gravamos, tá bom? Segura, hein? Ó. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Jordão, e galera, o vídeo de hoje tá bem top, bem legal, sabe por quê? Hoje é um dia do fã. É, galera, tem vários projetos novos na área aí, mas hoje é o dia mais especial do canal, é o dia do fã, galera, fã e estagiário. Galera, o que o fã faz? De domingo é dia de tratar dos touros de rodeio da Círia e de rodeio do Jordão, e dos bois de confinamento. Na verdade, é dia de tratar todos os dias, né? Boi, quem tem boi tem que tratar, quem não tiver não vai, que eu sempre falo, galera, se tem boi você trata, se não tiver, cavalo. Você tem cavalo, você tem que tratar, se você não tiver cavalo, você não vai tratar, cachorro, mesma coisa. Quem tem boi tem que tratar, quem não tiver não vai. Então eu tenho que tratar todo dia dos bois aqui, galera, é um serviço gostoso, uma delícia, mas tem hora que fica difícil. E pra isso eu chamo o quê? Os fãs estagiários, porque a escala de tratar de boi é um dia, um fim de semana o Moreale, um fim de semana o Cupim, um fim de semana o Carlos Jordão, que funciona igual a firma. Hoje é meu dia e do Moreale. E aí, galera, pra ajudar, pra ficar mais fácil, a gente faz o dia do fã, pra aproveitar o trabalho e pra aproveitar pra me ajudar também, que eu mereço de um fã estagiário ajudando, tratar dos bois, que é muito difícil. Então alguém precisa ajudar o Carlos Jordão, e aí eu chamo os fãs estagiários pra ajudar a gente, fazer mais com menos. Hoje é esse dia. E aí, galera, além disso, tem vários projetos novos acontecendo. Então a gente tem que pôr pra rodar os projetos que já estão em andamento, que é o confinamento, o boi de rodeio. Aliás, vendemos uma boiada de confinamento aí, vocês viram, o resultado foi excelente. Fala pra mim, 20 boi gorda, 300 conto com arroba, quanto é que dá? Quem é inteligente, quem sabe, já entendeu o recado, comenta aqui embaixo, não vai ficar falando muito disso, questão de segurança. Mas é isso aí. Aí, projeto de confinamento é comprar caminhão, que é projeto novo, então vai vir coisa nova. Mas hoje a gente vai focar tratando dos boios. Fã de hoje é da cidade de Álvaro e Flama, se eu não me engano, não conheço ele. Tá esperando aqui na praça da cidade de Mirassolândia. Então, vamos conhecer esse fãzinho legal novo aí, vamos ver se ele vai ficar emocionado, qual vai ser a reação dele. E bora tratar desses touros de rodeio da Cia Zordã e arrumar esse estagiário fã pra ajudar a gente. Eu nem sei quem é. Vamos ver como é que vai ser a reação desse fã estagiário. Se não me engano, tá esperando aqui na praça. Eu não sei onde ele tá, estou a captura dele, caçando ele. Se vocês verem ele aí, comenta, galera, que eu não sei onde foi o estagiário que tá, não. Ué. Uai. Cadê esse fã estagiário? Era pra estar por aqui? Será que ele não veio, galera? Vai, 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 vai. Será? Quem que será esse fã estagiário? Não tô achando ele, não, hein. Deixa eu ver se eu ligo pra ele aqui, que o homem não apareceu, não. Será que ele furou comigo? Vou ter que tratar de boi sozinho hoje? Ai, 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 hein. Oportunidade do fã estagiário vir e ele não veio. Ah, eu acho que veio sim, tô vendo alguém ali. Diferente. Olha lá, acho que eles estão ali, hein, galera. Achei, achei. Tem dois, um bebezinho e um fãzinho. Ó. Fala, galera. Achei o menino aqui, galera. Nós estávamos rodando, passamos e encontramos ele, o fã de hoje, o fã estagiário. Vamos ver como é que ele tá. E aí? Tudo bem com você? Dá um abraço aqui. Corre. Dá aqui, que eu não colo. Ah, gostoso. Tudo bem, nego? Tudo. Qual que é o seu nome? Guilherme. Guilherme. Tira a mascarinha pra nós ver você. Olha, como você é bonita, de piãozão hoje. Olha, um canivete você tem. Tenho. Olha. Que legal. O meu me deu ontem. Te deu ontem? Olha só, galera, um mini canivetinho dele. Esse já é cowboy. Olha. Olha. Que legal, hein, cara. Top, hein? Você sabe guardar ele? Guarda, então. Cuidado que ele corta. Guarda aí. Olha só, o mini canivetinho do fã estagiário. Olha o outro ali também. Vamos conhecer teu irmão? E aí? Tudo bem? Dá uma mãozinha pra mim. Qual que é teu nome? Luíde. Esse é o Luíde. E aí, pai? Tudo bem? Tudo bem? Oi. É melhor que eu te assisto. Você assiste? E agora você vai assistir você mesmo. É? É? Você vai ajudar o tratado de boi? Uhum. De onde vocês são? São Paulo. Nós somos de Santo André. Ah, de Santo André? Eu achei que era de... Meu sogro é de Aureflama. Ah, porque eu falei que era de Aureflama. Vocês vieram passar o fim de semana pra cá? Não, mas estamos dois meses aí já. Ah, já tá aí? Aí, pessoal. Aí, pessoal, de Santo André, São Paulo, é capital lá? É quase, né? É. É, tudo junto. Santo André, ali. São Paulo. É, bem perto. São Paulo e outra também que é junto, colado? Ah, tem São Bernardo. São Bernardo e São Caetano. São Caetano. Aí, pessoal de São Paulo, quem assiste a gente aí já dá o like. Pessoal de Aureflama também. Cidade muito boa. Já dá o like e comenta de onde vocês são aí. Bom, pessoal, hoje é o seguinte. Estamos aqui. Guilherme, você vai ajudar o Tratado dos Bois? Vou. O Eduardo Morelli tá esperando lá. Tá. Tá. Bora lá? Bora. Então bora, galera. Daqui a pouco a gente volta aí. Vamos embora viajar pra fazenda e o Tratado dos Bois. Vamos lá. Bom, galera. Dá a mão pra mim, Guilherme. Você parou o Araçá? Hã? Você parou o Araçá? O Araçá eu vendi. Depende. O Araçá é chifre de um chifre só. Você vai ter a oportunidade de andar no caminhão do Zordã, hein? Sim. Olha só pra entrar. Senta aí. E fica me esperando que eu vou dar a volta, beleza? E aí, galera, o Guilhermão já é extrovertido. Vamos ver como vai ser o dia do Guilherme. E se ele sabe os nomes dos touros da cia de Rodeio Zordã. Você sabe? Sim. Quantos nomes você sabe? Não, espera aí. Espera aí que depois você fala. No finalzinho ele vai falar os nomes dos touros de rodeio da cia de Rodeio Zordã. Oi. Mas, olha, aquele boi de Rodeio Zordã é comendo a perna daquele boi? Quebrou. Você viu? Ele tá perguntando se quebrou, se foi de verdade que quebrou a perna. Foi, galera. O 10 mil. Foi uma tragédia. Os bois brigou, Guilherme. E aí, ele quebrou a perna e eu precisei comer ele. Aí eu abri ele e nós comemos ele inteirinho. É gostoso. Você gosta de carne? Gosto. Galera, a gente vai viajar com o Guilherme pra fazenda aqui, pra propriedade. E daqui a pouco a gente volta e vamos ver, fazer esse Guilherme tratado dos bois e ajudar eu aqui. Porque aqui em casa, Guilherme tem que trabalhar, galera. Tem que ser estagiário, né, Guilherme? É. Você é bom de serviço? Sou. Bastante? Bastante. Então, vamos lá, vamos lá, vamos acompanhar. Eu amo os animais, sabia? Você ama? Amo. Ama também. Eu amo, então então nós é igual. É? O que você mais gosta? Cachorro, que eu vou ter uma cachorra quando eu ir pra casa nova, sabia? Ah, é? Você vai na casa nova? Vou. O Carlos Zordano também vai pra casa nova, pra fazenda nova do Zordano. Estamos fazendo uma fazenda nova aí e vai ser bem legal. Ó, eu vou abrir a porteira lá, chegamos aqui, daqui a pouco a gente volta. Galera, se você tá gostando, já deixa o like. Se você quiser passar um dia com o Carlos Zordano, comenta. Porque o próximo estagiário do Zordano, domingo que vem, pode ser você aí. Então você tem que comentar muito. Eu quero passar um dia do Zordano, tratar dos bois dele e você vai ser avaliado. Vai ter a oportunidade de passar um dia com o Carlos Zordano e aqui todo. Beleza? Comenta, dá o like e bora bater um milhão que tem novidade por aí. Caminhãozão vindo, fazenda nova do Zordano. Top, boi de rodeio novo, só novidade no canal. Dá o like, se inscreve e bora lá. Quem tem boi tem que tratar, vamos tratar. Bom, galera, chegamos aqui. Agora chegou a hora do Guilherme. Ô, Guilherme. Vamos descer? Você dá conta? Eu não vou te pegar no colo não, hein? Tem que ser pião, pião tem que trabalhar. Você vai conhecer agora a fazendinha do Zordano. Dá a mão aqui, essa fazenda provisória. Ó, essa aqui é a pista de laço do Zordano, sabia? Eu conheço essa. Você conhece a pista de laço? Uhum. Aí, galera, quem conhece a pista de laço? Eu lembro que tava a cobra. A cobra tava ali no bambu, você sabe tudo mesmo, hein? Tava lá a cobra, você tem medo de cobra? Tenho. Tenho, também. Abre pra nós a porteira aí. Sim. Olha, o que é aquilo lá, Guilherme? É o teu presente. Um presente pra mim? Nossa, cara. Vamos entrar aqui, então. Abre a porteira aqui, você leva lá na mesa, no escritório. Vamos chegar aqui no escritório. O que que? Ela vai sentar na mesa do escritório, hein? Aqui, ó, pra cá, ó, Guilherme. Ah, é. É. Tinha esquecido. Você esqueceu? Tinha esquecido. Você sabe tudo, né? Você já viu o escritório? Uhum. Então entra aqui no escritório. Você conhece aqui? Já? É? Aqui onde você estava, eu vi. Você viu? Então senta aí pra nós ver o teu presente. Ó, galera, o Guilherme trouxe um presente pra mim. Vamos ver o que é esse presente, ó. Pode ficar aqui. Aí, galera, olha só. Nossa, outro envelope. Você me ajuda? Segura pra mim aqui. Segura. Olha só, galera. Põe esse na mesa. É, e abre pra mim esse aqui. O que que será esse presente, hein? Abre aqui. Tá de chice aí? Pra rasgar tudo. Nossa, rasgou. Aí sim, hein? Galera, ganhei um presentão do Guilherme, hein? Vamos ver. Abre aí. Cadê o canivete? Mete o canivete. Já abriu. Olha! Uma camiseta linda! Da Tomahawks. Que legal! Adorei. De laçador. Você sabia que eu laçava? Olha só, galera. Camiseta top que eu ganhei do fã. Você sabia que eu sou laçador? Que eu gosto? Hã? Eu laço, então, todo mundo que laça usa essa marca aqui também. Top, hein? Dá um abraço aqui, então. Obrigado. Nossa, adorei. Muito bom mesmo. Deixa eu pôr aqui o nosso presente. E agora você vai trabalhar aqui, hein? Ali é o biseu de laço que fica ali. Vem ver pra você ver aqui. Aqui é a geladeira. Oi. Sabe aquele bezerro que o menininho montou e caiu? Você quer montar nele? Uhum. Ah, não pode, não. Você tem que crescer mais um pouco. Rodei? Pro rodei? Tem que ter 18 anos pra montar. Vem, vamos lá, Tata dos Bois. O Eduardo Morelli quer te ver. Dá a mão. Carlos Ordão, sou a pião bom, sabia? Ah, sou a pião bom. Eu quero ver agora se sou a pião bom. Aqui tem uma pia, água da mina, ó. Pra beber. Aqui tem a arena de rodeio. Conhece a arena? Conheci. Ó os bois de rodeio. Mandei fechar os bois só pra você, hein? É? Quero ver se você se conhece os nomes dos touros de rodeio. Passa pro Kiki, vem cá. Eu pulo as madeiras, sabia? Esse boi aqui você vai montar no final, ó. Esse aqui. Esse boi aqui é pra você montar no final. Quero ver se você é um pião bom mesmo. O boi quebra-queixo? Esse é o quebra-queixo. Você sabe tudo, hein? É o quebra-queixo. Eu vi o pião. Ó. Eu vi os aqui montando no quebra-queixo. Você viu montando no quebra-queixo? Quero ver se vai ter coragem de montar nesse ou naqueles ali, ó. Vem cá. Olha só. Aqui nós temos todos os touros de rodeio da cia de rodeio Zordã. Ó como é que é. Tá vendo? Você conhece os bois? Conheço. Conhece? Depois eu quero ver se você sabe o nome. Vamos lá conhecer o Eduardo Morelli? Que o Eduardo tá esperando pra nós tratar dos bois. Que o Eduardo tem que tirar o leite ainda. Vem cá. Galera, esse aqui é os touros de rodeio da cia de rodeio Zordã. E nós abrimos aí. Eu conheço esses bois, sabia? Eu quero ver se você sabe o nome. Se é bom de verdade. Abrimos aí pra vocês conhecerem a fazendinha dos Jordãs. E vai ter a fazendinha nova. Na verdade, esse aqui é o rendamentinho, né? Aqui do lado de cá tá ele. Eduardo Morelli. Eduardo Morelli. Como você tá? Aí. Bom? Você vai trabalhar hoje tratando os bois pra mim? Vou. Hoje você vai ser. Estava esperando sempre. Você vem tratar dos bois, hein? Você sabe tratar? Vou. Você vai ajudar nós a tratar? Vou. Então bora, hein? Você é bom de serviço? Oi, oi. Vamos ou não de serviço? Vamos. Esse aqui é o Bruno. O estagiário do Morelli. Dá um abraço no Bruno lá. Aê, Bruno. Bora tratar? Bora. Então bora ajudar o Morelli. O Silvio tá aqui. Morelli, como é que você vai escalar ele pra fazer? Do lado de lá ou do lado de cá? Do lado de cá, mas é maneiro. Então vai. Do lado de cá? Sim. Então tá bom. Ô, Bruno fica do lado de cá e nós vai lá com você. Você sabe? Então o Bruno fica aqui, Bruno. Nós vamos aqui com ele. Deixa eu ajeitar aqui. Oi. Eu passo por baixo. Você passa por baixo? Olha. Rapaz, você é bom mesmo. Tua mãe vai ficar brava com você que você vai ter que sujar a roupa. Mas não liga não, que tem que trabalhar mesmo. Enrosquei. Ergue pra mim ali. Aqui, ó. Olha aí, galera. Enrosquei no arame. Pronto. Galera, o boi tá fechado aqui, trancado. Vem cá, Guilherme, pra você ver. Que tal, ó. O touro novo que nós revelamos aí. Bom de rodeio. O velho barreiro. Aqui outro boizinho Fiduancos. Ele fica trancado aqui. Aí nós trata lá, ó. O filho do Tordinho tá lá bravo? O Tordinho é muito bravo. O Tordinho é de andar. Fica lá na outra propriedade. A gente tem um monte de propriedade. Então cada um é um serviço. Aqui, já tem os tratos no coxo, galera. Ó como é que é. E aí o Moreale bateu esse trato. Bagacinho com silo. E aí ele busca lá, galera. Por causa da seca. E aí ele busca lá e põe uns boi pra comer aqui. Vamos ajudar o Moreale lá. Vamos lá que você que vai ajudar hoje a tratar. Moreale, pode pôr pra trabalhar, viu? O estagiário tem que trabalhar aqui. Vai dar conta de pegar o latão? Vamos ver. Se o Guilherme vai dar conta, galera. Pega junto com ele, Moreale. Nem o Bruno tá dando conta. Nem o Bruno tá dando conta. Pega junto com ele, Moreale. Ô, Bruno, cuidado. Vamos ajudar. Em três, vai. Em três que é pesado. Vai, Guilherme. Vai, irmão. E aí, galera. Todo isso aqui não é fácil, não, hein, Moreale. É mesmo. Olha lá, Guilherme. Vira. Ainda bem que eu vim te ajudar, né? Ainda bem que você veio ajudar, né, Moreale. É, uai. Se não fosse o Guilherme, nós tivamos ruim de serviço hoje. Sabe quanto que é esse? Quantos vai, Moreale? Hã? Quantos desses vai? Mais três. Mais três. O Moreale já deixou quase preparado aqui, galera. Pra gente tratar o quê? Que o Moreale já... Você vai montar num boi? Vai quebrar queixo. Já fechei os boi pra você montar num... Qual? Você vai no quebrar queixo ou no boi de verdade? Vai quebrar queixo. Vamos de verdade. Aí, galera. Moreale acabou de tratar. E agora, Moreale? Agora vou fechar um boi pra eu dar um treino. Vai fechar uns boi pra você montar agora, hein, ô, Guilherme. E aí? Vai montar? Vou fechar, hein. Ou não? Vamos montar nesse treino. Vamos ver o que vai dar. Vamos sortar a boiada aqui, galera. Vamos pôr o Guilherme ali em cima. Pro Moreale sortar a boiada. Acabou de tratar. E você vai ver de camarote. Moreale, vamos pôr ele no camarote primeiro pra não correr risco. Moreale já vai organizando aqui as porteiras, galera. Isso aqui... Esse curral foi a melhor coisa que a gente fez nos últimos momentos, galera. Compramos essa arena de rodeio. Foi bem bom pra trabalhar, ó. Toda a segurança do mundo. Ó, Guilherme. Cuidado, hein. Barrigo. Cala com ele. Guilherme, acho que tá meio... Tá meio com medo, menina? Não. Não? Aqui, ó. Esse touro aqui, filho do... Do Angus. Você conhece? Conheço. Caramba, esse moleque é fome mesmo. E esse aqui, como é que chama aquele ali? Carlos. Oi. Cadê o Angus? O Angus tá lá no outro sítio. Ó, vamos aqui no camarote. Você vai entrar por baixo aqui e eu vou por cima. Ela vai ficar aqui pra ver os bois passarem. Entra aqui dentro. Galera, aqui é um lugar seguro para a peãozada ficar. E aí, o Moreale vai passar com os touros aqui. Você senta aqui no camarote e fica olhando, que agora a boiada pesada vai passar aqui. Cuidado, pode ir um pouco mais pra trás, ó. Deixa eu arrumar a cadeirinha. Levanta. Pra trás, que os bois são bravos aqui e você não corre risco. No camarote. Olha o Moreale, manda o boi. A boiada vai passar, Guilherme. Fica olhando. Ó, como que é perigoso. Olha lá. Um de cada vez. Aoi. Eu toquei um. Toca. Pessoal, o Moreale tá aqui. O Guilherme tá tocando os bois. E o Guilherme vai montar no boi de rodeio agora, hein, Guilherme. Ó, o boi nas costas. Ó, o teu boi embretando lá. Ó, Guilherme. Teu boi lá embretando. Aqui, ó. Embretando? Tá embretando teu boi lá, ó. Vai montar mesmo? Vou. Coragem? Coragem. Então vai. Firma no boi. Esse boi tem risco? Esse boi? Se ele tem o quê? Risco. Tem um risco nas costas ali. Ou você corre risco? Ele tá perguntando se corre risco. Galera, aqui nós não faz nada que corre risco aqui. Já perigoso. A gente mexe com toda segurança. Ele vai montar no boi. Mas, com todo o cuidado possível. Só de chapéu. Só de chapéu mesmo. Você é capaz de não, né? De chapéu? De chapéu. Eu deixei aqui em cima. É, eu deixei aqui em cima. Não tem problema, né? Vamos ver como é que vai ser. Olha lá, ó. Vai sair agora o Guilherme. Representando a cidade de Andeara. É no touro. Beijo com trepo. Santander. Santander, São Paulo. Capital. Ele vai representando Santander. É o touro. Beijo com trepo. Da cia de Rodeio Zordã. Vai montar o boi agora. O cedenheiro tá no jeito. Olha só, galera. O trabalho profissional de um cedenheiro. Com a estrutura boa. Com qualidade. É assim que a gente trabalha aqui em Vezio da Boi. Olha o boi. Nossa, teu boi tá no brete, hein, Guilherme? Teu boi tá no jeito, Guilherme. No brete. Vai cair lá dentro do brete, lá, hein? E aí? Olha pra ele. Beijo com trepe. E, Guilherme? Você vai montar sem chapéu? Vou. Você quer pôr o capacete ou não precisa? Não. Não tenho. Você não tem. Olha só. Vamos ver se não. Não põe o pézinho, não. Fica em pé igual eu, ó. Fica em pé. Pra você não correr risco. O Leal está guarnizando o curral aqui. Vai sair no curral ele. Guilherme representando a cidade de Santa André. Que veio da cidade do Vô dele aí de... Nandeara. Aure e Flama, é? Aure e Flama, né? É. Tá tudo perto ali, né? Aqui, aqui. Não. Fica aqui comigo. Fica em pé. Fica assim, ó. Fica aqui só olhando. Põe a mãozinha não. Vamos. Ó. Inédito, tem um peão dessa idade. Quanto ela você tem? Vamos, papai. Quanto anos? Ano. Quatro anos montando no boi. Quatro anos é cinco. Cinco anos montando no boi. Beijo com trepe. Moriali. Tá. Aí, galera. Aniversário dia 18 dele. É o presente. Passou no dia com o Carlos Zorda. Carlos Zorda? Hã. Sabia que eu vou ganhar um berrante e um chicote? Um berrante e um chicote? Que legal. Ó, é o seguinte. Moriali vai gravar. Eu vou posicionar em cima do boi. E se você mandar pra eu abrir a porteira, nós gravamos. Tá bom? Segura, hein? Ó. Ô, bicho. Tem medo? Rapaz, ele vai mesmo, hein? Olha só, galera. Três anos de idade. Não tem medo, não. Ó como que é a sensação de montar no touro de rodeio, hein? Olha só. É bruto ou não? Oi. Hã? É. Negócio é diferente, né? É. Ó, bicho com trepe. Estilo de rodeio Zorda. Olha que legal. Ele tem estilo, hein? E aí, Guilherme? Qual foi a sensação de montar no bicho com trepe? Foi bom. Foi bom? O que você achou da tua nota? O Breno tá lá no fim. Boa? Ó. É, galera. Ele montou no bicho com trepe, mas não passou aí pra não mostrar pra vocês. É nada. Ainda ele não tá pronto, né, Guilherme? Mas agora ele tá pronto pra montar no quebra-queixo. Vamos ver se ele vai conseguir uma boa nota lá no quebra-queixo, né? Vamos lá? Quebra-queixo você monta? Então vamos então, galera. Montar no quebra-queixo agora. É, galera. Moreale vai ajudar a apertar a corda. Moreale, ensina pra ele aqui o que ele precisa saber. Explica pra ele o que ele precisa saber pra prender direito. Ó, salvar sua corda primeiro. Ele não sabe o que é salvar, tem que ensinar. É com uma mão só. Primeiro você explica pra ele, Moreale. Ele é pequenininho. Ó, essa mão aqui você deixa aqui. Essa aqui você põe por baixo. E essa você ergue. Essa aqui você faz assim, ó. Põe aqui, assim, fechado. Você vai primeiro sovar a corda. Você fica fazendo assim com ela, ó. Ele tá apertando muito. Fazendo assim, pra esquentar o bril. Esquenta a corda. Vai. Assim pra baixo. Aê. Coloca tua mão mesmo, mas você não escapa, não. Escapa, não. Agora põe a mão de baixo, igual o peão. Põe a mão aqui, agora, ó. Não, essa aqui é pra arriba. Põe a mãozinha aqui, hein. Aqui, ó. Mas é aqui, ó. Põe aqui, ó. Aqui no meio. Ô, pai, segura ele aqui pra nós, por favor. Aí você abre o dedinho aqui, ó. Abre a mão. Abre a mão. Ainda vai soltar o boi, hein. Não, põe a mão aí. Aqui, ó. Segura ele aqui? É, você pode segurar ele ali. Ainda vai dar uma balançadinha. Vai amarrar a mão? Não. Ih, rapaz, vai amarrar a mão do homem. Passa o dedinho aqui. Ixi, esse é o peão profissional. Fecha a mão agora. Ó, a mão aí pra cima, Guilherme. Mão pra cima. Essa é o peão de rodeio, ó. Taca a mão. Eu não vou dar acordo mesmo. Isso. Vai abrir o boi, soltar o boi. Um, dois. Vai abrir a porteira, é o Guilherme. Representando a cidade. Opa, opa, opa. Não põe a mão, não. Você tá apelando. Ó, olha pra mim. Pegue a mão. Isso aqui é um rodeio profissional, né? Vai amarrar você ainda. A hora que eu falar, abriu o balanço. Representando a cidade de onde mesmo? Auriflame em Santo André. Auriflame em Santo André. Vai abrir a porteira, touro, quebra queixo. Quebra queixo da cia de rodeio. Vamos pra cima, Guilherme. Vamos pra cima, tá duro. Vai dar sem aproveitamento. Vai cair no boi. Apelou. É, galera. O Guilherme pegou as duas mãos no touro. Isso não é válido. Deixa eu conversar com o Vanover aqui com o juiz. Juiz, valeu ou não valeu? Não, deu apelo. Deu apelo, Guilherme. Não pode colocar as duas mãos no boi. Quando você for montar é com uma mão só. Tem que aprender dele de novo. Entendeu? Mas, tá dentro do campeonato. Vai ter a segunda montaria no ano que vem. Gruta aqui em mim. O ano que vem você volta para montar nos touros a cia de rodeio Zorda. Você não entendeu muito mais ou menos o que aconteceu, né? Vem cá, Guilherme. Você entendeu o que aconteceu? Ou não? O que que é? Não pode, ó. Na hora que monta no boi, você tem que ficar com uma mão pra cima. E segurar com uma mão só. Entendeu? Eu acho que ele ficou meio triste, Guilherme. Ele ficou triste? Não, não ficou não. Ficou não, né? Vem cá, dá um abraço então. Dá lá um abraço nele. Você vai aprender mais. Um abração aqui. Agora é o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta. Todo mundo que vem aqui, eu faço a pergunta e ganho uma nota. Quais são os nomes dos touros da cia de rodeio Zorda? Você sabe? Sabe. Sabe? Tá com vergonha agora? Hã? Como? Ué? Você tá pedindo pra mãe como é que é? Como que é? Eu não sei. Vem cá, fala. Pode vir aqui, ó. Vai lá. Vem, vem, fala. Olha pra mim aqui. Tem que olhar pra mim, ó. Fala. Primeiro. Araçá, chifrudo. Segundo. Beijo com o trepe. Isso. Beijo com o trepe. Terceiro. Praga de soga. Praga de soga. Praga de soga. Mais um. Mala falsa. Mala falsa. Velho barreiro. Velho barreiro. O que mais? Pegar bode. Pegar bode. É. Negoneio. Negoneio. Ó, galera. O Guilherme sabe mesmo, hein? Bom, vem cá, Guilherme. Senta aqui. Esse foi o dia. Senta aqui no colo, ó. Aqui, senta. Levanta e olha pra câmera aqui, ó. Aqui. Esse foi o dia de fã do Guilherme. Não pegou pesado com você? Pegou um pouquinho pesado porque tem que aprender a trabalhar, né? Senão esse mundão aí não aprende a criar homem de verdade, não. Tem que aprender a trabalhar, acordar cedo, tratar de boi. Hoje eu acordei muito cedo. Muito cedo. Porque o peão de verdade acorda muito cedo pra trabalhar, pra ter responsabilidade, pra ter respeito, pra ter família. É, não é, pai? É isso aí. Tem que acordar cedo pra dar conta do... Que a vida não é fácil, não, né? Não é, não. É, então tem que acordar cedo e trabalhar muito. Bom, galera, anota do meu amigo Guilherme. Sabe quanto foi? Quantos pontos? Como você montou no Beijo com Trepe, não teve medo, tá? Tô certinho. Vai ser nota de 0 a 10. 8. Parabéns, Guilherme. Você tá de parabéns. E você tá convidado a voltar o ano que vem pra montar mais um boi. Gostou? Gostou. É isso aí, galera. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Guilherme, eu não passo um dia aqui no arrendamento do Zordã. Fizemos bastante coisa diferente. E se você um dia quer participar, deixa no like, comenta. Quem sabe você não pode ser o próximo aí. Beleza? Vamos que vamos. Tamo junto. Todo mundo começa um dia. E até o próximo vídeo que eu nem sei o que vai acontecer. Valeu! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto